Fala aí meus amigos investidores de chat GPT, inteligência artificial, a meme coin sugerida pelo chat GPT, entre seu nome e outras coisas, teve destaque aí no mercado nos últimos dias pessoal e subiu bastante, agora tá subindo mais, o desenvolvedor dela, como eu li aqui na notícia, o Hit Dashwood, ele já abandonou o projeto, ele ficou insustentável o rumo que a criptomoeda tomou, mas ela continua sendo listada nas exchanges, continua seu rumo aí em busca da tendência de alto, o nome dessa criptomoeda é Turbo, tá pessoal, ela foi ó, o potencial popular ferramenta de inteligência artificial chat GPT parece ser ilimitado, o projeto relativamente conquistou o mundo e ganhou importância em pouco tempo, essa ferramenta específica ajudou o mercado de ativos digitais, prevendo possíveis aumentos, quedas, criptomoedas que poderiam suportar, no entanto, recentemente o artista decidiu estender os limites do chat GPT, empregando uma ferramenta de inteligência artificial para criar a moeda Mimicone, essa moeda foi a Turbo, foi lançada, tá, ela foi lançada, porém ela teve problema pessoal, o nome foi sugerido pelo chat GPT, como várias outras opções, tá, os seguidores de Dashwood no Twitter usaram o nome TurboTode, depois de nomear o mascote da moeda, que foi esse sapinho aqui, muito legal, esse número D aqui ganhou, teve o grande lançamento, infelizmente o lançamento não saiu como planejado, o artista concluiu que era o fim da linha, após um lançamento mal sucedido da TurboTode, na qual os boots invadiram e arraunaram o experimento, abocanhando a maior parte da pool de liquidez, isso aumentou ainda mais o preço desproporcional, impediu de adicionar mais liquidez ao projeto, nessa época havia perdido cerca de 600 dólares e não tinha dinheiro para tentar novamente, depois disso, ele mais uma vez procurou o chat GPT para ajudá-lo no financiamento coletivo do projeto, isso provou ser um sucesso, até que ele nomeou o token de Turbo, e aí vai, tá tentando se reerguer a criptomoeda, começou a ser listada em alguns exchanges, foi listada na Gate.io, tá subindo bastante aqui na Gate, 71%, mas entre a Gate e o CoinMarketCap é 38% de alta, eu ficaria de olho nessa criptomoeda, vai depender muito do que vai acontecer, será que vai ser outra memecoin explosiva aí no mercado, depois de abandonar o projeto, depois de dizer que não tinha como esse projeto se sustentar, ele volta aí buscando novas opções para reerguer o projeto, e ela foi listada na Uniswap, na Gate, na Max, na LBank, na Ascend, OpenOcean e outras coisas mais, pessoal, e volta a subir aí 40%. De olho, mais um meme no mercado, a TurboTode pode te surpreender, tendência de alta, vamos ver até quando vai essa alta e se vai ter realmente um pump nessa criptomoeda, tá? A gente tem que ficar de olho, porque as notícias sobre as memecoins estão aí explodindo, as memecoins estão explodindo no mercado e voltam a ter aí, ontem ela teve uma grande queda e hoje ela está tendo uma recuperação, tá? Muito cuidado que está perigoso esse mercado de memecoins, a verdade é essa, porque elas estão esticando muito, sobe muito, caem muito entre aquela problemática de mercado, e um dia a TurboTool subiu aí, listada no CoinMarketCap, não tem nem o que dizer, saiu das exchanges para isso aí, pessoal, essa alta, tá? Muito cuidado para quem está comprado, pense em um momento bom de realizar lucro, para quem não vendeu essa aí é a do chat GPT, que pode fazer seu dinheiro explodir na alta também, tome alta aí 41% no momento desse vídeo. Para quem gosta desse tipo de ativo de inteligência artificial, que mexe com inteligência artificial, ele é uma memecoin, não é um criptoativo de inteligência artificial, não tem muito sobre ele no mercado, ele não vai, não sei o que ele vai desenvolver, deixa eu ver se tem um Twitter dele, um Twitter da criptomoeda, para ver se a gente acha alguma coisa aqui, não tem, não tem nada relacionado a cripto, e vamos ver se ela acaba explodindo na alta em algum momento e vai continuar essas altas fortes, tá? O Twitter só dá pepcoin, floc e hino, aqui está uma zoeira só, e a gente fica aí observando o mercado. Essa foi a minha análise da Turbo, se você gostou, aproveita, deixa o like, seja inscrito do canal, lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra de venda, aquele abraço para vocês, até a próxima e foi.